Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão, realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O futebol deixou de ser apenas uma competição esportiva para se transformar, aos poucos, em mais um programa de televisão. Tabelas de campeonatos e horários dos jogos, já há algum tempo, são determinados pelas emissoras que compram os direitos de transmissão. Hoje, elas impõem até a forma como os gols devem ser comemorados pelos jogadores em campo. Sobre esse e outros aspectos das relações entre a TV e o esporte, nós vamos conversar hoje com os nossos convidados Roberto Naves, que é repórter do site Brasiliense, Kátia Rubio, psicóloga e professora da Universidade de São Paulo, e Carlos Borges, locutor esportivo da Rádio Nacional. Muito obrigado ao Roberto, a Kátia, ao Carlos, por terem aceito o convite. E eu gostaria de convidá-los para que juntos assistíssemos uma breve reportagem sobre o tema de hoje, antes de começarmos aqui a conversa. Vamos ver. O público lá, a galera começou, Reboleição, Reboleição. E eu olhei, eu comecei a ver aquilo tudo em câmera lenta, os olhinhos brilhando, e eu não resisti. Para, chega, tá bom. Chega, vai, posso dar as notícias. Então agora, vamos começar a falar do clássico. Vamos finalmente falar de esporte. Aliás, a cada dia é mais raro ver o noticiário dos clubes. A cobertura esportiva tornou-se um misto de comédia, marketing pessoal dos apresentadores, patrocinadores e brincadeiras que não são vistas em nenhuma outra editoria. Mas é num campo de futebol que se encontra o maior número de penteados moicanos, um metro quadrado no planeta. Enquanto o jornalismo vai ficando de lado, as brincadeiras se multiplicam. O artilheiro fez um gol, salvou o time no último minuto. Como ele vai comemorar? Com a torcida? Ou vai fazer papel de bobo? Agora tá aqui, né? Vai mudar aqui, ó. João Sorrisão. Hora de prestar contas ao povo. Essa é só mais uma das interferências externas sofridas pelo futebol. Outra é a imposição dos horários para o início dos jogos, determinada pela empresa que compra os direitos de transmissão. Mas nem tudo que ela compra vai ao ar, privando muitas vezes os telespectadores da TV aberta de assistir a diversas competições esportivas. Em julho deste ano, por exemplo, Brasil e Rússia fizeram a final da Liga Mundial de Vôlei. O Brasil perdeu, mas o fã da seleção perdeu muito mais. O jogo só foi exibido para quem tinha TV por assinatura. Agora ele tirou um pouquinho o peso. Bola de meio do Lucão! Ponto do Brasil! Temos o sete points nesse primeiro sete! Ao mesmo tempo, a publicidade invade os espaços informativos. Jornalistas transformam-se em garotos propaganda, arriscando a própria credibilidade. Para ser inesperado com um carrinho, só no futebol. Fora de campo tem que ser carrão como esse aqui, igualzinho ao J3. Jack Motors, a única a oferecer seis anos de garantia. E o que interessa ao telespectador vai ficando de lado. Sobram brincadeiras, merchandising e imposições de todo tipo. Sem falar nos temas proibidos, nunca tratados por algumas emissoras. Como, por exemplo, os desmandos administrativos existentes em clubes, federações e confederações. Bom, nós temos aí várias facetas de um mesmo problema, que é essa relação cada vez mais comercial do esporte com a televisão. Eu queria começar com você, Carlos, que acompanha o futebol há muito tempo. Como é que você está vendo essa mudança? Primeiro, em relação ao noticiário que o Molinari, que fez a reportagem, citou. Cada vez mais nós temos menos notícias e mais brincadeira. Como é que isso foi mudando aí ao longo do tempo? Eu acho, Lalo, obrigado pelo convite. A questão foi a partir do ano 2000, quando o Corinthians conquistou aqui o campeonato mundial de interclubes. E a partir daí, começou a TV Globo a usar como linha de show o futebol. E a partir daí, a linha de show já não vira notícia. Vira a brincadeira, vira a promoção do telespectador, a promoção para o jogador, a promoção para o próprio apresentador. Eu acho que é por aí. Eu acho que a partir de 2000 começou esse desenlace principal da TV. Quer dizer, a informação fica subordinada ao espetáculo aí? Completamente subordinada. Porque se você acompanhar uma transmissão de futebol pela TV que faz a transmissão do Campeonato Brasileiro, você vê muito pouca informação. Você vê muito mais brincadeira. Eles usam muito o teatro. Eles utilizaram muito durante as transmissões do Campeonato Brasileiro um teatrinho para utilizar no meio do jogo, em vez de dar a informação no meio do jogo de como foi o primeiro tempo, de que forma foram as principais jogadas. Eu acho que por aí está muito errado. Cátia, como você vê isso, quer dizer, não só como professora, pesquisadora, mas também como telespectadora? E não só em relação ao futebol, mas ao esporte em geral. Essa contaminação dos interesses comerciais, ou de audiência, que são também comerciais, no esporte. Eu entendo que há uma banalização da informação e a busca de satisfação de interesses comerciais e de interesses maiores das corporações. Então, se nós olharmos para a história, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, a televisão entra nos Jogos Olímpicos em 1964. Em 1964? Em 1964, nos Jogos de Tóquio. E de lá para cá, hoje, a televisão transformou completamente, não apenas os Jogos Olímpicos, mas, inclusive, as regras de algumas modalidades. Então, por exemplo, o voleibol mudou a regra para poder se adequar ao modelo de televisão. O tênis é pressionado há anos a mudar as regras para que se adequem... O tênis acaba com qualquer grade de programação, porque você não sabe quando termina, né? E dependendo da competição, por exemplo, Wimbledon ou Taça Davis, a Taça Davis não pode acontecer depois que escurece. Então, os jogos têm que ser realizados sob luz natural. E isso, para a televisão, é muito difícil. Então, o que nós assistimos hoje é uma disputa de poder entre as grandes corporações e quem, de fato, busca preservar o esporte na sua essência. Quer dizer, não é um problema unicamente brasileiro. Não, não. Isso é um problema hoje no mundo. Então, a televisão passa a ganhar um espaço tão grande dentro, por exemplo, do esporte olímpico, que foi preciso que o COE pensasse em como dar destino ao dinheiro que se ganha com a transmissão. E, para isso, foi criado um fundo chamado Solidariedade Olímpica, que administra o dinheiro que o COE recebe, porque o COE não pode não ter fins lucrativos. Agora, o que o comitê ganha de dinheiro com as transmissões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu queria que eu coloque a Taça Davis na conversa aqui. Como é que você vê essa questão como jornalista? Não sei, essas mudanças que foram. Porque, como disse o meu Carlos, no caso brasileiro, são relativamente recentes. Vamos pensar, você falou em 2000, né? São 11 anos. É, agora, o Globo Esporte da Praça de São Paulo apostou mais nesse filão de humor. O Thiago Leifede é o apresentador. Esse que nós vimos aqui logo no começo. Foi ele que aparece. Então, ele é uma pessoa muito espontânea e conseguiu agradar. Eu não tenho os índices de audiência, mas a Globo apostou nesse filão. A Globo, na verdade, ela tem o direito de transmissão e ela tenta expandir o público. Para a gente que não gosta de futebol. Então, é, entre aspas, a dona de casa, aquele cara que não vai ver o jogo normalmente, ele vai ter que ter um produto que não seja próprio do futebol. Aí é o teatro, que o Carlos lembrou. Aí são outras situações para tentar agradar aquele público. Mas eu acho que o público xiita, o cara que gosta de futebol, não gosta muito desse humor fora do tom, né? Porque a piada pode ser engraçada, mas quando a piada é sem graça ou vai sendo repetida muitas vezes, ela perde a graça. E também começa a ocupar o espaço da informação, né? Você acaba tendo menos informação. É, você vê a edição dos gols da rodada na Rede Globo. Eu sou do tempo que depois do Fantástico, aos domingos, você tinha todos os gols da rodada. Hoje é um bloco dentro da Rede Globo e que, às vezes, para você amarrar, para você contar a história de uma forma que agrade esse público-alvo, que é maior, você corta gols até, inclusive gols. Se um jogo tiver muitos gols, às vezes não passam todos os gols para poder contar melhor a historinha. E isso acaba sendo jogado mais para a televisão por assinatura, né? Tem essa... É, o segmento por assinatura, ele acabou tendo o maior espaço para contar as histórias. Quem gosta de futebol mesmo, quem quer ver a coisa mais a fundo, tem que ir para a assinatura para fugir ou do merchandising, que é de outra rede, ou então dessa salada de piadas que tem sido o noticiário da Globo. Nós falamos, Carlos. Não, porque justamente a questão dos gols da rodada no Fantástico, eles deveriam ser apenas os gols. O torcedor de São Paulo, do Ceará, do Curitiba, do Flamengo, do Vasco, querem ver os seus gols, os gols da sua equipe. Não, ele começa a botar coisas, por exemplo, chulas em relação, por exemplo, a um erro de um jogador para poder encaixar, como disse o Alves, encaixar ali para fazer uma coisa, uma gracinha sempre para poder botar o gol como apenas um fundo de pau. Agora, você lembrou uma coisa interessante. Quer dizer, a ideia, segundo a sua interpretação, é de conquistar telespectadores que não estão tão afeitos ao futebol e gostam da brincadeira, mas tem também o outro lado, acaba expulsando aquele que quer informação. E o espectador do futebol, ele não só é aficionado, como você tem uma população muito grande que gosta de discutir o futebol, aquilo que aconteceu, e esse tipo de transmissão, nisso que eu falo da banalização, ela esquece esse sujeito que leva o futebol a sério, não é? Porque o que se faz hoje com o futebol, ao tratar dessa forma, é tratar só como mais uma coisa, mais um assunto. E para o aficionado do futebol, não é isso. O futebol é muito sério. E para o futebol? Perguntando agora com a professora pesquisadora. Para o aficionado, você já falou. Agora, esse tratamento, ele não acaba podendo criar uma relação cada vez menos séria em relação ao futebol e dentro do próprio futebol? Claro, porque você vê, por exemplo, os jogadores assumindo o papel de atores. Então, eles são obrigados a interpretar personagens. E nisso, ele acaba também, inclusive, tendo dificuldade em lidar com a sua identidade como atleta, porque ele tem que fazer aquilo que a norma dita e que não estava escrito no manual do ser atleta, não é? Então, ele tem que se adequar a fazer um papel, muitas vezes, jocoso, que não cabe nele pessoa, o atleta que joga futebol. Isso aqui é uma coisa mais emocionante do que a comemoração do Pelé, o soco no ar, que ficou famoso. Acho que é uma coisa de emoção, porque o futebol é uma coisa de muita emoção. Então, o soco no ar do Pelé era uma coisa emocionante. E ele não fez para a câmera? Não, não fez para a câmera. Ele fazia aquilo como uma vibração dele mesmo, com vários jogadores, o Rivelino também é uma vibração mais contida, né? Foi um desabafo que a torcida estava pegando o pé dele, ele conseguiu fazer um gol e desabafou para a torcida, como se fosse um soco nos torcedores que estavam pegando o pé dele. Pelo menos é isso que reza a lenda, né? Do Pelé. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa emocionante. O que o futebol, o que o torcedor gosta é da emoção do futebol. A emoção do futebol é uma coisa que é o único esporte de todos que você não tem. O perdedor, às vezes, é o melhor que jogou os 90 minutos, entendeu? Isso é importante para o torcedor. E veja, e no caso do gol, o gol, ele é quase um momento de catarse. Para o atleta que faz o gol, quanto para a torcida que assiste. Então, para o jogador que faz, ele comemora o gol colocando para fora tudo aquilo que o gol representou para ele. Então, o Bebeto fazendo o sinal do embalo, não é? E isso é tão espontâneo quanto o gesto do gol. Quando você manipula essa emoção, isso passa também para o torcedor, que começa a ter cada vez, ver cada vez menos sentido naquilo que deveria ser espontâneo. É isso que eu te perguntei. Quer dizer, como é que isso reflete no futebol? Quer dizer, nessa relação da torcida, da seriedade. Porque o futebol é uma coisa séria, né? Sim, sim. E quando você trata dessa forma, vai havendo uma pasteurização do esporte, do ponto de vista da competição e dele mesmo como espetáculo. Porque é um simulacro do futebol. Ele deixa de ser o futebol para ser um simulacro. É, nós estamos aqui no VT de abertura. O jogador agora vai para a câmera, não é? Ele não se dirige mais para a sua torcida. Ele ia às vezes para a câmera até, utilizando a TV para mandar um recado para filho, para esposa, beijar a aliança, essas coisas todas naturais até. Mas a partir do momento do João Sorriso lá, é mais uma questão porque existe uma competição, existe uma coisa por trás que é uma competição para se ganhar alguma coisa. Não é uma coisa natural, né? Ganhar um prêmio que é a réplica do boneco. Mas não é uma coisa natural. É, e tem o carimbo de ser um marketing para a emissora. Tem a ver com o programa da emissora que dá esse prêmio. Ela induz, né? Mas lembrando que tem clubes, inclusive o Flamengo, que é o melhor ataque, que a diretoria proibiu, já percebendo essa conotação marqueteira. Nenhum jogador do Flamengo comemorou nenhum gol até agora fazendo essa brincadeira. Vamos ver até que ponto haverá essa reação. E o Flamengo é o melhor ataque da competição. E isso reflete outros interesses. A gente não pode esquecer o protagonismo da Globo na briga com o Clube dos Treze. Então, quando o Flamengo fala para os seus jogadores, tem todo um cenário, tem todo um contexto aonde... Quem é o João Bobo nessa história? É o jogador, é o clube, é a emissora, é o concorrente da emissora que perdeu... Por exemplo, eu vou ver o projeto de transmissão. Quer dizer, vamos ver se o Flamengo faz o programa do AME do Cato. Então, o ensino do negócio de um Bobo, é o próprio outro ponto de transmissão que a de uma forma tão boa. Bom, conta, conta que o Flamengo provoca, vai provocar os rios da linha. Mais comentários aqui com o Flamengo. Como ele faz um debate sobre o Flamengo. Vamos falar sobre que o Flamengo, além de votarem o sentido da minha fé, que eleревe, conforte a emensão a pobertura e fortiga na cênica. Vamos, vamos lá.